a galera elite de volta aqui aos lobinho aqui com vocês né lobinho ator do vapor mas eu tô aqui numa caçadinha em risco e filho já criei a sala da galera tô com a sala criada aqui ó nasci na tenda tô aqui embaixo e vocês estão escutando uns pisadinho aí né né cadê deixa eu mostrar ali que a gente tem um presente pra vocês não tá daquele lado ah tá ali é ramon tu tá aí tá bom eu disse para tu que passou um negócio bem aqui ó eu disse para tu tu é um cabo de fé ou não tô mas moço caçado em risco e filho já cheio de coisa boa e aos raças ele chamou a corcinha lá no campo né eu fiquei deitado chamei quando eu vi era uma bem pretinha passou aqui ó cês não esquenta aí com elite júnior não que ele tá não ser essa aqui do lado que o bicho tá empolgado mas cadê a corte chamei ela vem aqui atrás cara eu chamei vim andando pra pra poder esperar enquanto ela vinha né e ela passou trotando do meu lado ó tô aqui de sete milímetros zero oito né tô de 30 a 30 tá fazendo nada e tô aqui de pistolinha para derrubar o saizão a gente conseguir chegar perto dele e tu ramon quais são os equipamentos e da caçada só de nove ponto três setenta e quatro e do e a vinte e dois pintos olha só a mão tá bruto uma dois dois três né parece que tá derrubando o saizão é cadê a bicha amor ela tá pisando bem aqui é que eu chamei ali galera eu chamei ela chamou lá no campo aí eu fui agachado aí eu parei ali mas é calma aí calma aí olha ela ali ó a distância que tá essa sem vergonha cara olha quanto que essa bicha é bonita é uma ramon rapaz a bicha é bem pretinha mesmo olha só eu vou apirar antes que ela não perceba que ela tá bem preta tá vendo eu vim rastejando ó mas olha que bicho bonito rapaz ó caramba eu não lembro ramon de tem pego corça melânica tá só pra falar é bem rara essas melânica tu quer dar um retiro a mão pra vim aqui na 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 print aqui cara olha o quanto que essa bicha é legal tiago olha uma costa pretinha já tinha visto a melânica dessa o sol tá batendo é tá depois você vê ele ensina mas é muito legal cara coxinha macho melânica né geralmente se consegue aí abater o machinho só pra lembrar pra vocês eu rodei trezentos e quarenta metros pra galera eu saí lá onde o ramon saiu ali na na cabana e esse foi o primeiro animal que chamou o ramon vim lá e eu chamei lógico tô fazendo a básica trinta trinta aproveitando as oportunidades né e e esse foi o primeiro animal que apareceu ali o ramon caminhando aí pôs vinte mil pontos é bom olha só é tá indo bem hein o outro valeu pra lá falar e não tá cadê a bicha olha aqui ramon dá uma espiada nessa bicha o quanto que ela é bonita cara mano é um presentão do doc aí tá esse são esse é o primeiro melânico do ano é o primeiro é primeiro a gente derrubou raros ali mas que que foi ahn foi uma javali um javali albino né raro foi um javali albino acho que eu derrubei alguma coisa malhada também ali também mas não lembro já tinha visto uma dessa antes amor não bacana cara ele tinha felizão em trazer mais um presente pra galera ó 14 metros de distância 23 kg né o bicho deu 93 de escola então é um bicho pequeno ramon bote as armas na mão aí calma aí vamos mostrar o bicho aqui cara deixa eu fazer uma pose aqui aquela da arma nas costas aí calma aqui assim acho que vai ficar legal vem aí ó dá do cara ver que a bicha é bem pretinha cara boa sorte aí né monta essa galera que nos acompanha aí né recebeu um raro aí ainda mais uma coxinha macho tá galera não é uma fêmea não machinho aí melânico taxidermis aí lógica 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 animal desse merece ir pra casinha tá bom cara brigadão aí pela pela presença aí viu o ramon e que que você diz desses raros aí rapaz é da hora né você pega vamos pegar um rarozinho aí há mais um melânico né uma costa melânica que é um bichinho meio difícil de ver cara não lembro de notícias recentes dessas costas melânica sabia não lembro de ter um animal muito show de bola aí fico feliz em trazer pra galera um presentão desse aí e The Hunter é isso né cara vai caçando e os raros né os animais grandes vão aparecendo e tem raça de outra Corsa aqui eu tô focado no javali lembrando pra galera né e eu tô caçando o javalis para completar os mil né enche a barrinha então falta ali uns trinta javalis mais ou menos e daí de repente a gente recebe um presentão desse é só alegria né então tá boa sorte pra ti Ramon na caçada também né que vem animais grandes animais raros aí vamos que vamos Fala galera vocês que curtem o canal do Elite Brasil que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Youth e Primal sejam todos muito bem vindos não esqueçam de dar o seu like deixar o seu comentário sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives quem não se inscreveu ainda no canal o que está esperando vamos curtir esse mundo de aventuras fazer amizades e o mais importante ser feliz como diz o Elite tô fazendo nada vamos derrubar uns bichos galera e vocês estão ligados que a gente derruba né boa sorte galera grande abraço pra vocês obrigado aí compartilha o vídeo aquela fuleiragem toda e boa sorte nas suas enfrentadas Fui valeu Ramon valeu